E certo o Yalancide, relebrando só os sucessos Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão, mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como você toda nua Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como você toda nua Minha vida sem você não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer se não tiver de volta o seu amor Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como você toda nua Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como você toda nua Em nome de Murilo Sora e CMS Produções Tem que respeitar